E agora eu vou fazer montinhos pra vocês, tá? Vamos lá. Vou fazer montinhos até que o pessoal fica... Vamos lá. Qual montinho você escolhe? Vamos fazer um pouco os signos. Isso, depois o Victor vai fazer umas previsões para os signos. Então vamos lá. Montinho número 1, 2 ou 3. Qual que você escolhe? Se concentra. O Telegram tá bombando. Bora participar do sorteio. Bora ganhar tua consulta e bora prosperar com esse. Bora ganhar o perfume. Gente, o que eu mais amo é esse aqui, ó. Ai, cheiro de cereja. É uma delícia. Vamos ver quem vai ser. Já foram entregues os prêmios da live do Victor, tá? Todo mundo já recebeu. Duas pessoas já mandaram o vídeo. Acho que falta só uma, né? Mandar um vídeozinho. E uma em Minas Gerais, daí demora mais pra chegar. Ah, tá. Mas a Yuzi, ela já mandou. O Rio Grande do Sul, acho que duas da Rio Grande do Sul e uma em Minas Gerais, já receberam e já fizeram stories. Adoravam e já estão tendo muita prosperidade. E aí, vai, eu vou energizar os meus perfumes e, opa, mandar pra você. Teve uma que ganhou que até trocou de carro, viu? Só. Aquela que ganhou o spray? Eu não, acho que não foi, não sei se foi do spray ou do colar. Mas assim, tudo vai ganhar. Bicha velha. Lembra que nós sorteamos, gente, dois sprayzinhos e um colar, que era meu. Então, agora, é tudo coisa energizada minha, meu, pessoal, tá? Então, vamos lá. Escolheram as cartinhas já? Um, dois ou três? O número um é a carta do coração, tá? Fala de você realizando os seus desejos. Fala de você passando por um momento de muita alegria e uma notícia maravilhosa chegando aos teus caminhos. Aqui, o número dois é a carta da casa. A carta da casa, ela fala assim, ó, de você cuidar do teu interior, de você cuidar da tua vida, de você cuidar do que é teu, do teu íntimo, porque tá machucado. Então, cuidado, tá? Aqui, a carta do cachorro é a carta da... Me deu uma coisa de morro? Sim, claro. A carta do cachorro... Só cartas boas aqui. A carta do cachorro fala que você tem um mentor muito forte, né? Aqui fala que você é uma pessoa muito intuitiva. Aqui fala que você é uma pessoa muito boa em tudo que tu faz e tu tens um anjo da guarda muito forte, tá bom? Gente, eu vou deixar o Vitor, ele vai fazer as previsões para o signo. Signo, vocês adoram, vocês adoram signos, né? Gente, agora o Vitor vai falar sobre o signo. Você quer sentar aqui? Opa, quase derrubei ali a coisa agora daí. Saranca daqui. Vamos falar sobre o signo. Olha, esse efeito de maquiagem vai aparecer numa caseira. Tira. Não deixa, deixa. Outro dia estavam lá falando, ai, meu Deus do céu. Isso aí, o que que usa maquiagem? Eu tô nem aí. Minha esposa gostando, tá bom. Vamos lá. Como eu já fiz alguns signos lá nos meus rios, lá no Instagram, então eu vou fazer aqui de outros, né? Pra ninguém ficar assim. Vamos lá para o signo de escorpião. Signo de escorpião, aqui perdendo algo muito importante na vida, sabe? É como se tivesse uma perda e causasse muita tristeza. Porém, espiritual é cobrando algo, é... Sei lá, alguma dívida com o universo, tá? Mas no final tendo algum tipo de prosperidade. Qual outro que eu não falei? Tu só falou um escorpião, tem 11 aí. Não, mas é que eu fiz lá no meu Instagram, né? Leão, vamos para Leão. Quem é Leão, dá um grito. Leão, olha a carta da árvore, tendo bons frutos, com esforço do seu trabalho, no mês de maio, trazendo muita prosperidade, inclusive no amor, se entendendo. Mas aqui a carta dos ratos apavora um pouco, aqui muita inveja no caminho de Leão. Tá? Há um ciclo sendo cortado, um ciclo que muito incomoda. Porém, e cuidar, se você não quer engravidar, por favor, se cuide, porque aqui marca até mesmo um nenenzinho. Virgem. Olha só, virgem é uma coisa que a gente não vê mais. Vamos lá, virgem. Virgem, né? Então, virgem. Signo de virgem. Aqui é cuidar com traições, um corte, tá? Aqui uma ingenuidade muito grande, mas também algo no financeiro. Aqui aparece uma pessoa tendo bons amigos, trazendo prosperidade. Prosperidade, trazendo boas novas no financeiro, tá? Mas assim, ó, signo de virgem. Por favor, desfoquem um pouco daquilo que machuca vocês. Porque às vezes o universo tá querendo livrar vocês de certas coisas, porém vocês estão ali dando burro em ponta de faca. Por favor, gente. Parem de ficar ali insistindo em uma coisa que não vai dar certo. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Gêmeos. Olha só, gêmeos. Gêmeos têm passado por algumas coisas muito dificultosas, que têm atrasido, até tirando o sono, porém a chave tá em suas mãos. Aqui aparecendo muitas oportunidades. Aqui também uma notícia do universo chegando para o signo de gêmeos. Aqui tem muitas oportunidades para viagem, mas viagem de lazer, tendo boas novas. Inclusive conhecendo pessoas novas, né? Quase oito mil na live, mas que incrível. Tomei conta do Instagram da minha irmã aqui, né? Sigo eu também. Tomei conta. Tomei conta. Tô nem aí. Olha só. Qual é o outro signo que vocês querem que eu faça? Porque lá eu fiz... Ares. Ares, eu fiz já lá no meu Instagram. Câncer. A hora que ela falou câncer, alguém comentou câncer. Câncer. Olha, câncer. Câncer, câncer. 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 Olha só. Câncer. Tomar cuidado, porque acha que sabe tudo e não sabe é nada. Tá? Cuidar com, assim... Um sentimento. Porque a pessoa... Assim, o mundo não tá nem aí se você é uma pessoa boa, se não é. Então, assim, não espere que o mundo lhe trate bem por você ser uma pessoa boa. Mas continue fazendo bem porque o universo que compensa. Aqui também. Muitos obstáculos. Porém, algo no financeiro vindo também muito bom. Aquário. Aquário. Meu senhor. Meu irmãozinho adequário. O Davi que vocês confondeu com ele. Coitado, Davi. Outro dia eu tava me xingando, Davi. Lá. Coitado, Davi não sabia de nada. Gente, câncer. Sabe que eu gosto do signo de câncer? Câncer. Opa. Caminhos abertos. Pra quem tá tentando montar um próprio negócio, caminhos abertos para o signo de câncer. Porém, toma muito cuidado com o sentimental. Achando que tu é o top e os outros não são nada. Então, toma cuidado com o seu ego. Muito elevado, hein? Tá? Mas algo no financeiro que seja fixo. Porque a carta da âncora já diz âncora. Porque ela fixa e segura. Então, assim, financeiro também. Enfim, dá algo bom, novo. Cuidar com o isolamento. Agora é livre, né? Olha ali a outra me xingando de Davi. Eu digo que não tem jeito de explicar que não sou o Davi. Pode desenhar. Tinha que usar os dois, fazer aquele meme. Eu no futuro. Eu no futuro. Coitado, Davi. Gente, Davi tem 12 e eu não tenho quase 30. Mesmo que eu não pareça, tá? Qual é mais? Signo de peixes? Já fiz peixes? Peixes. Cuidar com as minhocas. Libra agora. Libra. Vamos para o signo de Libra. Quem tá gostando, mande um coração azul. Olha a promoção, olha o sorteio. Sorteio desse perfume importado. Desses. Qual é o outro? Aqui, da minha irmã. Mas eu até passei um pouco aqui. Passei aqui. Meu Deus, pensa, não cheira bom. Cheira bom e não deixa isso lá. Isso aqui eu passei para atrair dinheiro. Porque ela faz aquela magiazinha, né? Um dos perfumes dela tão lá. Acho que ela compra lá e só usa. Então, signo de Libra. 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 O que será que o universo tem para Libra? Libra. Vamos lá. Signo de Libra. Pensamentos. Se pensa demais e não faz é nada. Então, assim, cuidado com os pensamentos. Porque os pensamentos são seus próprios inimigos. Então, tome muito cuidado. Olha só. Mas também a carta que representa boas novas no financeiro. Tomar cuidado com o coração. Decepções amorosas. Você está colocando crédito de uma pessoa que não vale a pena. O universo está te avisando. Porém, você não está dando ouvidos para os avisos do espiritual. Caminhos abertos para o financeiro. Aqui aparece um amigo tentando lhe ajudar. Porém, tomar cuidado. Muito cuidado com percas em jogos. Perdas. 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 Porque senão depois me corrigem e na quase me macetam. Perdas. Não é percas. Perdas. Outro dia eu falei percas, né? É que a gente fala assim aqui no estado. Meu Deus. Veio dez professores lá. Por que tu falou errada? Você não sabe falar. Deu para entender, não deu? Sagittário sou eu. Sagittário. Meu Deus do céu. Não é fácil lidar com o tal do sagittário. Um dia está de um jeito. Um dia está do outro. Um dia ama, outro dia não ama. Um dia quer matar, outro dia quer amar. As pessoas não sabem lidar com o sagittário. Pobrecinhos. Eu acho que o suco do abacate é delícia. Põe a outra falando só em temida. Porque o chapéu tem que ver. Signo do sagittário. Meu Deus. Pensamentos confusos. Algo no amor sendo cortado. Algo que te traz tristeza. Cuidado. Se você não quer ter filha, tome muito cuidado. Porque pode aparecer. Viagens. Porque o sagittário gosta muito de viagem, né? Meu Senhor. A carta da cobra. Cuidado com inveja. Até mesmo as pessoas próximas. Principalmente os parentes, tá? Então aqui. Algo ruim que você fica martelando, martelando, martelando. Que vai ser cortado da vida do sagittário. Mas é algo de ideia para melhorar, né? Para melhorar. Para você crescer como pessoa. Cancerual já falei já daí, tá? Capricórnio agora. Capricórnio. Quem será? Capricórnio. Eu não conheço ninguém de Capricórnio. Capricórnio é o bodinho, né? Capricórnio. O que o futuro revela para o Capricórnio? Capricórnio. Aqui. Algo trazendo felicidade, alegria. Cuidado com os pensamentos também. Uma ingenuidade. Achando que os outros tinham o mesmo coração bom que você. Aqui a carta dos ratos. Misericórdia. Cuidado muito com inveja. Aqui também aparece algo no financeiro. que eu vim trazendo alegria. Meu Deus do céu. Não para de apitar. Seguindo no leão. Já fiz também. Tá. Câncer também. É. Touro. Vamos lá. Seguindo de touro. Áries. Eu já fiz. Tá lá no meu Instagram. No rios. Tá? Peixes também. Já fiz aquário também. Touro. Touro. Então vamos lá no touro. Touro. Touro acha que pode tudo. Que não tem nada. Olha. Assim. Pouca fé. Ter mais fé, né? Acha que tudo é que ele que manda. Que notícia chegando. Cuidado com problemas judiciais, tá? Cuidados com brigas. Se você achar que pode tudo ali discutindo, daqui a pouco levanta a mão na orelha, que levanta de perna pra cima. Então tome cuidado com o que fala. Ouça mais e fale menos. Ai, gente. Que Deus. É.